A gestão do prefeito Libório Leite em Assaré é o exemplo claro de comprometimento e eficiência na administração pública. Desde o início de seu mandato, ele demonstrou uma preocupação genuína com o bem-estar dos servidores municipais e dos cidadãos em geral. Um dos aspectos mais notáveis de sua administração é o cumprimento rigoroso das obrigações financeiras, como o pagamento pontual dos salários, 13º e outras gratificações. Além disso, sua determinação em evitar as dívidas deixadas por gestões anteriores mostram compromisso sério com a estabilidade financeira da cidade. A preocupação com a previdência dos servidores, garantindo o pagamento regulado do INSS, demonstra uma visão de longo prazo e responsabilidade futura dos funcionários públicos e suas famílias. No âmbito da saúde pública, o prefeito Libório Leite não só busca melhorar os serviços, mas também se envolve pessoalmente em situações de emergência, oferecendo apoio e solidariedade às famílias em momentos difíceis. Sua postura passiva, humilde, aliada à sua fé em Deus, reflete um líder que se coloca ao lado do povo, compartilhando suas lutas e aspirações. Em resumo, Libório Leite não apenas exerce suas funções como prefeito, mas também realiza um sonho de verdadeiramente impactar positivamente a vida dos cidadãos de Açarei. Sua gestão é um exemplo de como a liderança eficaz e comprometida pode fazer a diferença em uma comunidade.